Beleza? Eu sou o Luan, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Vou mostrar pra vocês aí o projeto que eu fiz, tablet como central multimídia, no meu Siena aí, no meu caso, botei no Siena. Mas pra quem tem o Palio aí, o painel é o mesmo, fica top demais, pode fazer aí, você extrair qualquer aplicativo de televisão, de filme, de música, fica incrível. Então galera, aqui está o projeto do tablet como central multimídia, no meu caso aqui é no meu Siena, mas serve também aí para o Palio. Tem Palio com esse painel aqui, aí vai servir perfeitamente, fica top, fica show de bola. Aí ela fica aqui, não cai, eu prendi certinho. Dentro do painel ali, por trás do tablet, tem um módulo e tem o carregador para o tablet. Aqui eu tenho tudo, aqui você... é o tablet normal, né? Aqui você tem os arquivos, aplicativo de filme, YouTube, tudo certinho. Google Mapa. Tudo aí que uma multimídia top de linha tem, você faz aí utilizando o seu tablet. Fica muito bom. Eu prendi certinho, eu fiz um suporte por trás. Ele é preso nessa moldura aqui, ó, que é a moldura do rádio. Ele é preso na moldura de cima. No caso, essas duas molduras aqui, ó, são separadas. Beleza? Eu prendi nessa de cima, fiz uma chapa e colei o tablet com dupla face. Não cai, já tá, é mó tempão. Muito bom, muito bom mesmo. Aplicativos de música. Aqui você tem tudo que você tem no celular, você tem aqui. Projetinho top demais. Tablet como central multimídia aí no Siena. Ou no Palio também. Como eu disse, tem o mesmo painel que esse aqui, ó. Pode fazer que vai dar certo. Eu aproveitei a moldura aqui do rádio. O tablet tá apoiado aqui, ó. Você vê que essa parte aqui, ela tá um pouco pra fora. Ela é arredondada. O tablet tá apoiado nela aqui, ó. Aí isso aqui já ajuda pra ele não cair, pra ele não ficar vibrando. Não vibra, não faz nada. O tablet não balança, não acontece nada. Ele tá firminho aí. Coloquei no volante também esse controle aqui, ó. Aqui eu controlo o tablet. Aqui é volume. Ele conecta via Bluetooth. Olha lá, você aperta aqui, ó. Ó. Olha o volume lá do tablet, ó. Ó. Aumentar o volume, ó. Abaixa o volume, ó. E aumenta o volume. Show. Tudo nesse controlezinho aqui, ó. Muito top aí o projeto. Recomendo fazer. Uma central multimídia aí boa. É muito cara. E esse tablet meu aqui, ele é muito bom. Então, não trava, não faz nada. Então, fica perfeito. Show. Só esses fios aqui que fica assim. Mas eu não achei que fica feio. Fica bem legal. Ouvindo o vídeo? Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais. O link está aí embaixo. Muito obrigado. Você que assistiu. E eu fui. E eu fui.